A família de Ângela é uma das 1028 que já conquistaram casa própria em Blumenau. A técnica de enfermagem mora há três meses em um dos loteamentos que a presidente Dilma Rousseff entregou na cidade. Para todo mundo foi muito bom, né? Eu vejo a gente ficar sem casa, sem nada. Em Blumenau vão ser beneficiadas com o programa Minha Casa Minha Vida, 1.824 famílias, com renda de até 1.395 reais, totalizando um investimento de 82 milhões de reais. O subsídio do governo federal pode chegar até 39 mil por família, podendo atingir até 71 milhões, variando conforme a renda das famílias beneficiadas. As pessoas vão ter acesso a unidade habitacional num preço subsidiado, pagando no máximo 10% da renda, que o valor total da renda que pode a família ter é 1.395 reais. E o sonho da casa própria não termina por aqui. Hoje o projeto vai entregar mais 96 apartamentos. As famílias vão receber as chaves dos imóveis e começar uma vida nova. Esse é o quinto empreendimento entregue na cidade. Os novos moradores já assinaram o documento e vão começar as mudanças. Sempre esperei por isso, graças a Deus consegui. Muito feliz, é o sonho de toda a família sair do aluguel.